Olá caro Moraes espero que estejas bem são 22 horas e 45 então vou gravar já o teu curso sem mais perca tempo vamos a começar olha eu vou fazer a transição aqui e vou partilhar contigo a minha tela do Premiere Pro então depois da instalação eu vou eu vou ver como é que eu faço depois para fazer um vídeo rápido de como instalar o Premiere Pro depois de você baixar o o aplicativo lá onde você tá então sem mais perca tempo essa aqui é a tela do nosso do nosso Premiere Pro vou só aqui dar uma olhada se tá passando ok tá bom então essa aqui é a a página principal do Premiere Pro então eu acredito que ele abre assim se a memória não me falha né depois disso vamos ter que criar um novo projeto aqui clicando aqui novo projeto não liga muito a língua porque os programas Adobe né de Premiere Pro e After Effects Illustrator não importa muito a língua mas o o o o o o o o o espaço onde se encontram os elementos são quase os mesmos então vamos clicar aqui eu vou clicar novo projeto vou renomear o nome vou pôr teu nome já tem até um projeto só tô aqui e vou te exemplificar que conseguimos conseguimos gravar o teu nome do nome do teu projeto logo aqui na primeira né nesse caso vou escrever aqui curso edição e morais né em seguida tem esse botão aqui esta aqui aqui que tá aqui que é simplesmente ele te permite direcionar o teu projeto onde é que vai guardar teu projeto do Premiere Pro dentro do PC vou clicar aqui em seguida vai abrir uma pasta né aí a princípio eu aconselho que guarde os seus projetos e muito mais num disco separado que para evitar aquele para permitir recuperar né documentos caso um dia um PC o teu PC possa a falhar o sistema então tens a possibilidade de recuperar como um discurso separado os seus projetos né então vou abrir aqui olha já tem até uma pasta tua deixa eu só ver aqui curso edição morais e depois de abrir a pasta né ou selecionar a pasta vai dar um clique selecionar a pasta depois vai passar esses aqui esses elementos aqui não são só importante mas para esse curso não são assim muito importante depois vai escolher o formato de aquisição que é o resto segundo HDV aí definição vídeo acho que isso alta alta definição vídeo se a memória não me falha e depois vai dar um ok eu não vou dar porque já tenho o projeto aberto então vou sujar voltar a abrir aqui é que eu tava gravar né o teu curso depois aconteceu que é para do nada mesmo não tava gravar a tela então ficava complicado não ficava complicado vou tinha que voltar a fazer de novo então vamos lá em pouco em poucas palavras vou só te mostrar aqui e deixa-me só pegar essa flecha então tudo que tais a ver aqui aqui os avas que estão aqui em cima são é tipo uma é tipo janelas né um ser das janelas que tu vai começar a abrir e o interface do prêmio prova vai começar a mudar né nesse caso tem a formação assemblage vamos montagem cor efeitos áudio aqui montagem cor efeito áudio imagem biblioteca e quando tiveres a utilizar teu prêmio pro pode ficar nesse aqui que o formato padrão muitas das vezes ou pode vir aqui aqui deixa eu só pegar até a flecha em montagem né que é mesmo para edição de vídeo e clicares né vamos ir vamos vamos ver isso aqui é progressivamente então depois disso temos o que temos o espaço de trabalho e se notares bem o prêmio pro ele divide divide as telas olha temos aqui a tela um tá escrito source essa tela aqui e ele te permite ele te permite te permite fazer a visualização de outras sequências já no primeiro que você tem para o outro lado quer dizer divide a tela em dois e permite com que você veja o que tais a fazer no tempo real numa outra a tela em seguida temos aqui já só que apagar e em seguida tens essa tela aqui essa segunda tela que é tudo que nós tivemos a fazer aqui embaixo aqui e ele vai visualizar em grande nessa tela aqui tá bom ok em terceiro lugar acho que esse é um dois três em terceiro lugar temos essa aqui aqui projeto projeto aqui aqui embaixo bom então prêmio pro tudo que tiveres a fazer no prêmio pro todos os elementos vão constar aqui nesse espaço então a cada momento em que tiveres vontade de usar o teu prêmio pro fazer um projeto editar um vídeo tudo vai cair aqui e tens que direcionar todos os teus elementos aqui senão é dificilmente vai cair aqui no prêmio dificilmente vai aparecer os elementos na tua tela então sem mais perca tempo vamos pegar um vídeo que eu gravei a princípio é preciso e é preciso organizar as tuas pastas porque é difícil encontrar os elementos assim quando tem 100 sequências de clipe vídeo então se não tivesse um teste a organizar tudo fica complicado você achar rapidamente olha eu vou pegar esse vídeo e vou arrastar né para para pôr no prêmio pro eu vou arrastar até o prêmio pro e depositar aqui mas também pode depositar aqui não faz não pode depositar aqui mas eu vou te ensinar um um modo mais mais prático que pode te ajudar bastante a enquadrar bem os teus vídeos na sequência pra mim vamos lá olha pode fazer um dois cliques aqui também já te permite né faz pode fazer os dois cliques e ele abre o aba e vai localizar onde que estão onde é que tá o vídeo né ou seja se não se não fizeres assim pode ser onde estava no doce onde tava o vídeo arrastar o vídeo até o prêmio pro esperar um pouco e depois largar aqui tem um símbolo aqui que tá escrito copiar né faz copiar e já tá a em em seguida vai clicar aqui deixa só te mostrar aqui e não não é essa forma que eu queria cria uma outra forma e aqui esse pequeno quadrado que vocês tais a ver na tela esta aqui te permite simplesmente de visualizar os vídeos em grande assim dessa forma ok em seguida temos esse papel aqui que é camada chamasse camada ele te permite quando nós tivermos a deslizar vamos deslizar o vídeo este vídeo este vídeo aqui vamos deslizar até nesse papel aqui isso vai te permitir abrir uma sequência e vai conseguir desse caso visualizar já tua sequência dentro deste espaço que tá aqui ok então vamos deslizar vou deslizar e vou por aqui é só deslizar depois esperar um pouco e de largar que automaticamente o prêmio pro reconheça a tua sequência dentro dessa desse aba aqui ó tá bom ok então vou fazer um texto vou ouvir o som e dá para se ouvir deixamos eu confirmar aqui no bc tá passar o som só que tá passar em o som tá muito baixo então antes de falar do som e tal como como atualizar não atualizar não mas como é um consertar o som eu vou ver aqui o programa né ok vamos falar banda de som banda de vídeo o som final color grade ok o que que é a banda de som é simplesmente isto aqui deixa só pegar um outro uma ferramenta acho que é essa aqui se ver se veres bem onde eu tô aqui a puxar o mouse né olha vai notar que tem aí uns uns símbolos tem símbolos tem e deixa só puxar até aqui v1 v2 ok esse símbolo aqui que tais a ver em zoom é o símbolo do vídeo e já só pegar a flash é este que tá aqui é assim é o símbolo do vídeo e nem falamos da banda de vídeo banda de som eu chamo de banda porque é porque é um nome que eu dei né achei achei bom mesmo falar de banda onde tiveres a pausar o vídeo primeiro pro ele já anda organizado organizado nesse sentido ele se notares tem um vídeo um vídeo dois por cima né desta desta aqui tem um vídeo dois aqui depois tem um vídeo três aqui em cima em seguida por isso é que quando alguém tem vários vídeos tipo clipe vídeos e tal a pessoa consegue acrescentar as bandas de vídeos aqui embaixo e para não sei porquê que tá chamar banda mas aí aí tá aqui embaixo aqui embaixo o prêmio é pro o prêmio é pro chão só que apagar eu não sei porquê que tá o prêmio é pro chão só que tem uma possibilidade de fazer isso não sabia e aqui essa banda aqui o prêmio é pro já permite a ter o vídeo aqui em quadrado nesse retalgo nessa banda que eu não tá escrito ver um ver um ver um embaixo tá escrito a um a dois a três são as bandas de sons tipo os sons que tu tiveres a a acrescentar por exemplo deixamos dar um exemplo pode vou puxar um som aqui que era o som final do projeto vou deslizar tem que deslizar esperar um pouco e depois depositar aqui bom então esse é um segundo grande som que eu posso deslizar se eu meter aqui vai me abrir uma outra sequência que não tem nada a ver com o projeto ele vai abrir um projeto a parte bom então nesse caso nesse som aqui eu vou deslizar aqui e vai ver que automaticamente o prêmio já me dá a possibilidade de enquadrar né com as bandas de som que estão aqui embaixo por exemplo nesse caso tem a banda de som a dois se eu tivesse 10 áudios para editar por exemplo num num documentário no projeto de documentário eu vou o que que eu vou fazer eu vou simplesmente acrescentar continuar acrescentar aqui os vídeos os áudios desculpa os áudios aqui agora se não tiver mais espaço eu faço um clique direito aqui e venho e aumentar ou acrescentar pistas e clico e ele me dá a possibilidade de aumentar aqui no vídeo se eu quiser aumentar por exemplo uma pista ou duas ele depois vai me dar a possibilidade vai abrir para mim duas duas pistas as duas assim e no lado também posso acrescentar né duas duas pistas e depois dá som ok olha tenho aqui áudio 4 áudio 5 vídeo 2 3 4 5 tá bom então vou só aqui recuar e é para continuar com o nosso curso olha se dar play já consigo ouvir o som mas o som está muito baixo nesse caso eu vou aumentar o que que eu faço faço um clique aqui no elemento né entre o vídeo e áudio e depois faço um clique direito e venho separar aqui o som não vem aumentar o som ganho de som aqui clico aqui ganho de som e vou acrescentar número de decibel que eu vou escolher por aqui por exemplo posso aumentar 15 por exemplo deixa só 15 e faz notar que se puxar aqui aqui essa aqui é o cursor para puxar o som o som vai vai subir ok mas eu vou acrescentar vou aumentar mais o som aqui aqui para ver se tem como puxar aqui para ver se tem como puxar até nessa banda aqui menos seis que eu o o eu acho que o coiso ideal né o valor ideal vou baixar só um pouco acho que tá forte demais menos 4 Eu acho que até aqui não te perdi, espero que não seja o caso Então, o que é que eu devo fazer em seguida? Eu, nesse vídeo, como só se trata de uma câmera e um som Não vai ser muito difícil editar esse vídeo Por quê? Porque só temos uma câmera e já temos o som Que não é o som principal, mas é um som que já dá para se ouvir Eu acho que o som principal vamos ver num outro vídeo O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente cortar as partes de, tipo, aquelas falhas ou no princípio Ou seja, no final, vou te mostrar como é que se faz Não falei desses elementos aqui que estão aqui Eu acredito que esqueci esses elementos aqui Eles te permitem simplesmente fazer algumas combinações aqui no Premiere Pro São ferramentas, nesse caso, tens a ferramenta de seleção Esta aqui Esta aqui Eu já não lembro bem Porque muitas das vezes eu não lembro de nome Mas sim da utilização Então, esta não lembro Esta aqui Ajuda para Criar o laço entre duas sequências Mas o principal que podes usar Nesse caso É, por exemplo Vamos ver mais tarde Ou, daqui a nada Esta aqui Esta ferramenta aqui Cuter Ou seja, a lâmina Para cortar O vídeo Ok Então, o vídeo já está O que eu faço para fazer play É simplesmente clicando Oprimando a tecla Barra do espaço Barra do espaço Automaticamente te permite Fazer a leitura No Premiere Pro E também Num coisa Da Venture Resolve Acho que final 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 Que Acho que também faz isso Então O que eu vou fazer Nesse vídeo Simplesmente Vou Procurar Achar Vou procurar Achar algumas falhas E Cortar E depois Ver como é que eu faço Para fazer a exportação E olha Ok Vamos ver Vamos fazer uma leitura Se notares bem No princípio Aqui No princípio Aqui o som A câmera Aliás A câmera mexeu Aqui assim Então vamos cortar Essa parte Só de lembrar O que eu estou aqui A utilizar O que eu estou aqui A deslizar Chama-se cursor Ou seja Em inglês Timeline A linha do tempo A linha do tempo Essa linha do tempo Aqui é muito importante Então Tens que tomar Muita atenção Ele é que te permite Fazer assim O contorno Do projeto Ou seja Indo da esquerda Para a direita Ou da direita Para a esquerda Para se enquadrar Dentro Da banda Do vídeo Ou seja A banda do som É muito importante Então Por favor Não esqueças Essa linha De tempo Que vai te ajudar Bastante Então Vou voltar aqui Faço o play No momento Em que eu tiver A dizer olá Antes disso Eu vou voltar Mais atrás Se eu Fizer o Vou arrastar Aqui Olha Aqui Puxando assim Eu tenho Mais visibilidade Nas ondas Sonoras E antes E antes De eu começar A dizer olá Posso recuar Mais atrás Aqui E em seguida Venho fazer O clique Na ferramenta De corte Clico aqui E faço Meu clique E já E já está Vou repetir Nesse momento Nesse momento A possibilidade De utilizar Depois de utilizar A ferramenta Lámina Tens que voltar Sempre na ferramenta De seleção Que a tecla É a letra V V de Verde Vacina Vida Aquele V Senão Você já não consegue Selecionar Os elementos Que estão Aqui Não esquece Essa dica Porque é Boa Importante Então Faço O clique Da seleção Nesse caso Apago Para apagar O que é Preciso Simplesmente Apagar Faz o clique O primeiro Pro Vai selecionar Mostrando Essa cor Branca E depois Apertar No delete Ou seja No backspace Então Depois de apagar O que eu faço Vou pegar Essa banda Aqui Vou arrastar Até no início Depois faço O play O erro Seria o seguinte Olha Vou voltar Aqui atrás Se você Chegar Aqui Se posicionar Com a linha Do tempo Aqui E fazer o corte Conforme Nós fizemos É um erro Na edição De vídeo Isso Porque Se apagares Assim Vais notar Que as palavras Do início Também vão Ser cortadas Por que? Porque cortaste Mal Como é que fica? Vamos lá ver Como é que vai ficar Consegue ver Que ele não Terminou Já nem Já nem se percebe Se ele disse Olá ou não Então tem que ter Muita cautela Ao cortar O vídeo Ou O som Também Por isso Você que eu Aconselho Mesmo Puxar Essa banda Aqui Para poder Saber Onde é que Tais a se situar Para poder Fazer o corte Em segundo lugar Podes fazer O control K Em vez de vir Aqui Na Ferramenta Da lámina Você pode fazer O control K Que é O atalho Padrão Do Premiere Pro Para fazer Os cortes Porque Imagina Se tivesse Uma banda Muito comprida As vezes Fazendo Assim Vira aqui Com a ferramenta Clicar Depois Clicas De novo Vez aqui Clicas De novo Até que é bom Mas eu acho Isso muito lento Então Control K Também É uma Ferramenta Que te permite Fazer o corte Facilmente Então Eu vou Primar Aqui Control K Olha Esqueci Quando tiveres A utilizar O Premiere Pro Tens Que Fazer Muita Atenção Olha Tem Essas Linhas Azuis Aqui Que estão A fazer O contorno Do espaço De edição Aqui É o espaço De edição De vídeo Esses contornos Azuis Se tiverem Acendidos É porque O Premiere Pro Indica Que tais A utilizar Esse espaço Agora Se eu tivesse Por exemplo Aqui E clicar Contra o capa Não vai cortar O vídeo Porque O azul Que está Enquadrado Aqui Só dá Para Fazer Tipo Ele se concentra Mais Onde está Azul Onde está Selecionado Então Se tiveres Que Entrar Aqui Utilizar Um vídeo Vais ter Que fazer Um clique Dentro Dentro Dos Retângulos Porque eles Têm Uma forma De retângulos Assim Em formatos Retângulos Ou quadrado Meio Quadrado Retângulos Então Vou fazer Aqui O corte Selecionar Contra o capa Apagar Depois Deslizar Depois Tem Uma dica Você Consegue Modificar Os atalhos Do Coisa Do Premiere Pro Com Algumas Cenas Assim Eu acho Que Já não sei Mas Se tá Onde Mais Ah Ok Aqui Olha Aqui Onde Está Escrita Edição Né Vais Clicar Aí Vais Clicar Aqui Edição E Depois Vais Vir Aqui Control Out K Que É O Atalho Para Modificar Aí Os Os Elementos Do Teclado Aqui Embaixo É Só Clicar E Depois Modificar Mas Como Não Faz Parte Do Programa Então Vamos Só perder Muito Tempo Aqui Mas Mas Depois Podes Pesquisar No Youtube Como Modificar O Atalho Do Teclado Vamos Vamos Lá Ok Até Agora Eu Estou A Editar O Vídeo Procurando As Falhas Que Se Encontram Dentro Do Vídeo Cortando Né Com A Ferramenta Com A Ferramenta Da Lámina Né O Cuter E Procurar A A Criar Uma Harmonia Ou Criar Uma Sucessão De Ideias Né Da Do Vídeo Ok Olha Até Agora Acho Que Não Tem Né Um L Oi Tem Um Espaço Vazio Aqui Que Eu Posso Cortar E Depois Juntar Né Vou Só Por Aqui Um Sinal Essa Marca Aqui Essa Marca Aqui É Só Clicar Né Direcionar Em Primeiro Lugar Em Primeiro Lugar O Cursor Né Ou A Linha Do Tempo Desculpa Linha Do Tempo Pois Clica Aqui Clica Aqui Nessa Ferramenta Marca E Ele Vai Se Posicionar Por Cima Da Linha Do Tempo E Podes Fazer Do Clique Renome Por Exemplo O Que Eu Posso Escrever Cortar Por Exemplo Cortar Cortar Aqui Só Para Lembrar Ele Ajuda Muito A Lembrar E Aqui Você Escolhe A Cor Dessa Marca Que Vai Se Encontrar Aqui Então Quando Você Passa O Mouse E Deixas Assim Ele Mostra Cortar Aqui Ok Mas Eu Não Vou Cortar Vou Continuar A Leitura Viste Voltei a falar duas vezes então a última vez é a parte que ficou fixe vou cortar a que falhou e vou deixar a outra é ok então o que que eu faço vou ouvir de novo para ter certeza E também no leitura Ok aqui vou por um sinal vou por aqui a marca Então Então Eu deixo aqui Deixo vocês aí da manhã E Deixo vocês Viste Eu repeti de novo Então Ele tem a parte de Deixo vocês Então Corto aqui Corto no final de uma frase Quando Quando Iniciar Quando Tiver a iniciar Uma outra parte E tiver erro Corto a partir do final E no início do erro O final Da melhor parte Meto o sinal aqui Conforme nós metemos aqui Vou repetir Acabou uma frase Meto o sinal aqui Começou a falar com erros Ou seja Vou cortar aqui Controu capa Começou a falar com erros Aqui ele vai Vai eu né Nesse caso Estou a falar dele Mas ele vai Repetir de novo Porque sentiu Que cometeu Um erro Nas falas Então Onde ele tiver Aí a falar Os erros Eu vou Vou deixar passar Vou deixar passar Aí onde ele tiver A recuperar Ou fazer a correção Do vídeo Voltando a falar De novo Mas dessa vez Bem Também Clico E faço Contro Opa Contro capa Faço Contro capa E aí Tá Depois É só apagar Clicar Depois fazer O Delete Ou seja Apagar Ou nesse caso Pegar E deslizar Assim Essa é a edição De um só vídeo O que eu estou a fazer Aqui vale Para um só vídeo Tem vários tipos De edição Tem Se eu tivesse A editar Com duas câmeras Assim Deslizando Assim E criaria E criaria Desen 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 Épa O vídeo Tá Não estaria Sincronizado Vai só me desculpar Já são 23 horas Então meus olhos já estão aqui A apertar Mas Tenho que Gravar esse vídeo Então Isso só vale Para um vídeo Um vídeo Tipo Uma câmera só E faz esse corte Então Cria um problema Agora Se tiver duas câmeras Tem que ter muita cautela Em deslizar Assim Porque faz Estragar O vídeo Olha Vamos voltar E fazer A leitura De novo E não se esqueça Curte a página Segue-nos No Instagram E Facebook Também No Youtube E fique ligado E grande Com as coisas Que estão Da minha vida Valeu Bom Tais a ver aqui Até aqui Não teve muitos erros Então Eu Vou só ver Aquele final Levantou Então vou cortar Aqui Olha Seleciono Faço o clique Ou seleciono Mesmo assim E faço Delete Então Temos aqui Um vídeo Já terminado Que não custou Muito Era só Fazer Alguns cortes E acabou Mas esse vídeo Não foi assim Eu errei Muito Então Tinha que repetir A falar A falar A falar E achar Essa melhor Parte E depois Guardar Então Vou já ver Aqui no programa O que é que nós Temos Para fazer Depois disso Color grading Efeito De transição Padrão Utilização De duas câmeras Espaço Vídeo Edição Básico Formato De exportação Ok Olha Depois disso O que é que vamos fazer Vamos ir nas cores Nas cores Até aqui Nos vídeos Já está bom Ok 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 Ok, antes de eu continuar eu vou só aqui ver se consigo passar algo que me pediste de como meter como como legendar né eu não tava no programa mas eu vou só te oferecer isso aí como legendar é só clicar aqui olha vou te mostrar uma flecha essa flecha aqui essa essa letra aqui é a ferramenta da letra texto vai te clicar clique e clica isso aqui em cima se clicar isso aqui não vai fazer nada mas se clicar isso aqui ele vai abrir essa parte aqui onde você consegue fazer a legenda deixa eu só tirar isso aqui e depois vai escrever por exemplo a curte a a nossa a nossa a nossa página tá isabel é muito simples é só saber enquadrar depois disso ele cria um outro elemento aqui o que podes a baixar num assim né fazendo assim curte a nossa página e depois meter o efeito de de transição e a mas como não faz nunca está no programa então vou vou pular algumas etapas aqui o que é que vamos falar do que é que nós vamos falar agora vamos falar do da cor né o vídeo em si quando nós filmamos com a câmera temos algumas configurações que nós metemos na câmera mas depois para dar uma certa beleza beleza é preciso editar né por isso que eu falei de color grading em poucas palavras ou em simples palavras seriam tipo editar a cor do vídeo dentro do programa de edição de vídeo só esse é apenas isso então o prêmio pro já vem com uma aba de cor de cor de cor que está aqui eu acho que no princípio falava disso esta aqui cor então nós vamos clicar aí e o prêmio pro vai mudar o espaço de trabalho e para poder nos dar a possibilidade de editar o nosso vídeo né nesse caso o vídeo que tá aqui nesse tem esse formato aqui eu não sei se vai aparecer assim com teu parecer mas temos aqui o formato que já sou tirar aqui as curvas tem esse formato aqui que é o color base correção de base este aqui é sempre o primeiro este aqui depois tem o criativo criativo pois tem as curvas depois tem um depois tem o tsl depois tem um vinhete aqui ó eu acho que eu acho que nós vamos nos limitar aqui na correção de base eu vou clicar em correção de base e aqui assim e ele te dá essa pasta aqui e essa pasta aqui e onde é aí onde vai editar então tudo que tu tiveres a editar aqui no lado direito vai se aplicar automaticamente no teu vídeo na parte da imagem ou seja na parte do na parte da imagem mesmo porque o vídeo é um conjunto de imagem e de som então vamos começar por aplicar e a temperatura e o prêmio pro funciona como por exemplo para editar um vídeo e a minha maneira de editar não vai ser exatamente a maneira de um outro editor de vídeo então isso vai mesmo depender de ti como é que podes editar o teu vídeo porque hoje em dia temos já câmeras tal como a Nikon Nikon D800 que em si quando tiveres a filmar com a tal câmera em si já já tem filtro suficiente que nem sempre na edição as pessoas mas tem câmeras com tal como as e sony 4k a câmera de a câmera de tem essa câmera e o nome está a me fugir mas tem a rede tem a black magic black magic black magic que também já dá umas cores black magic acho que tem tem que ser dita aí as cores mas já dá um resultado muito fixe então vamos aqui voltar no focus temos aqui a temperatura olha se eu deslizar para para a esquerda notas que o vídeo fica azul se eu deslizar muito para a direita o vídeo fica laranja né a tem a tinta né se eu puxar para a esquerda fica mais verde se eu puxar para a direita fica mais quase lilás e se eu por acaso cometece um erro assim nesse caso é só fazer um dois cliques aqui nessa bolinha nesse círculo pequeno que o Premiere Pro enquadra na edição original ou seja no formato que tava né o formato inicial mas olha antes de tudo começar a fazer a edição do teu vídeo tem que clicar aqui no vídeo tem que clicar assim porque senão o o Premiere Pro na parte do color volumetri ele não consegue aplicar os efeitos no vídeo porque porque o vídeo não foi selecionado simples assim vou clicar aqui né e aqui no lado esquerdo esqueci-me de te explicar aqui no lado esquerdo o que que nós vemos temos aqui aqui no métrico color que tá escrito e quer dizer quando clicarmos aqui 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 assim automaticamente e o colormetri que tá aqui vem a passar aqui na banda ou seja no aba ou opções de efeitos tudo que nós tivemos a fazer aqui embaixo nesse vídeo aqui vai se aplicar dentro do vídeo mas os efeitos vão aparecer na opção de efeitos se não aparecer é só vir aqui na janela e a penúltima opção aqui e clicar em fazer aparecer deixa só confirma e clicar em efeitos o atalho do teclado é o shift 7 e a ok então vamos aí modificar aqui concentra se concentra só aqui no lado direito do teu ecrã temos a exposição a exposição a exposição Olha nesse vídeo vou acho que vou puxar só um pouco não preciso de muita luz porque já tem luz suficiente a exposição compensa em termos de luz em termos de luz se eu baixar se eu baixar está escuro se eu puxar muito muito fica queimar a imagem então eu não vou puxar muito só um pouco só e até 0,9 os valores que estão aqui são os valores do daquilo daquilo que está acrescentando no vídeo né vou aumentar até 0,9 o contraste quanto mais eu baixo vejo que a imagem fica assim quase quase sem cor e se eu intensificar até 32 você vê que e o vídeo começa a ganhar em termos de contraste para tentar visualizar o antes ou depois pode vir aqui nesse e clicar aqui olha onde está escrito aqui FX e vai conseguir fazer o antes e o depois ver antes estava assim e depois está assim antes estava assim depois está assim temos aqui depois os tons claros tem esse aqui tão claro e as sombras e depois tem brancos depois tem as sombras de novo ok então o que que eu vou fazer vou baixar os tons claros só um pouquinho porque estava muito branco aqui na roupa então vou baixar só um pouquinho em seguida vou acho que o tom preto vou baixar aqui para ter mais intensidade e agora aqui já depende de tipo como é que vais a editar o teu vídeo mas como é o meu caso sob o escuro mesmo então não vou querer exagerar muito e depois tens a saturação né se tiveres mais curiosidade pode sair investigar um pouco sobre a edição de cores e tal mas eu vou vou me limitar aqui conforme nós conversamos que para ganhar também tempo e fazer outra coisa outra coisa isso acabamos o que nós acabamos de fazer o que tava em programa o color reading ou seja edição de cores no vídeo então vou voltar só aqui a falar dos efeitos de transição então mas antes disso vou só te mostrar algo você consegue copiar copiar esses 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 para não tiver a para não tiver a para recomeçar de novo né a editar o outro vídeo que tá aqui e eu consigo simplesmente copiar os efeitos que estão aqui no lado esquerdo e depois mando para o lado direito né ou seja na outra camada de vídeo isso também ajuda bastante quando a pessoa por exemplo tiver a fazer clip vídeos e com várias câmeras em ângulos de frente muitas das vezes as pessoas não conseguem jogar com a harmonia das cores então é isso isso aqui é por falta de parte editar bem as câmeras todas as câmeras ou em parte também não saber e sincronizar fazendo copiar e colar de um efeito para um outro vídeo então vou te mostrar aqui olha o vídeo vez aqui no color o métrico clicas faz o control c volta isso aqui seleciona o teu filho e eu só fazer control v tipo no odio no powerpoint no qualquer programa padrão no computador né control se encontrou vez no tá mesmo o vídeo mesmo efeito aqui e tá bom tá fofo tá bom nunca esqueça nunca esqueças também fazer o control s para salvar guardar o projeto temos depois o efeito de transição transição padrão a transição padrão e depois a edição básico que já vimos né transição padrão transição padrão o que é que é é que é simplesmente é esse efeito que vamos ver aqui deixa eu só fazer o zoom e aqui aqui e aqui e aqui e a ok então se tu notares se eu fizer se der play agora ele faz um corte é um corte que não também nos traga porque atualmente é um dos cortes que estão a ser utilizado mais no youtube pelos youtubers né pessoas que ensinam dão aulas cursos dentro do youtube muitas das vezes utilizam esse tipo de corte que eu tenho o tipo de corte padrão rápido ver é um corte seco tais a ver uma transição mais seca assim tipo saiu de um e veio no outro também não estraga nada agora depende se tiveres a a fazer é a edição de duas três câmeras não duas né a princípio duas câmeras e no 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 programa de televisão também nos traga e esse é um bônus até não tava no programa não faz mal o que eu tava para te mostrar era o a transição padrão que eu segui vai chegar com o teu cursor do mouse é esse que tá aqui em cor branca e mais com o círculo amarelo ao redor e vai trazer aqui no meio aqui no meio quer dizer e entre as duas entre as duas sequências tenha esse vídeo que tá aqui tem um outro vamos supor que eram dois vídeos de frente vai fazer um clique no meio e vir aqui em aplicar a transições padrão clica isso aqui e ele automaticamente o programa automaticamente cria uma transição entre o vídeo 1 e o vídeo 2 ou seja o vídeo que tá no lado esquerdo e ouvindo que tá no lado direito mas olha os vídeos tem que estar em conjunto tipo se eu tiver os vídeos assim se eu fazer aplicar transição por padrão ele vai simplesmente ele vai simplesmente criar um fundo preto assim tá no fundo preto assim tais a ver então os vídeos tem que estar sempre juntos e assim e depois faz um clique direito quando o cursor tiver nessa cor vermelho faz um clique direito vez é aplicar a transição padrão e clica e ele faz o que mete a transição no vídeo que tá aqui em cima deixa eu só pegar a flecha aqui e ele faz a transição e ele faz a transição aqui no vídeo aqui assim depois ele vem e faz a transição também aqui no áudio consegue juntar né essas pequenas imagens esse pequeno retângulo aqui né é o que ele vem fazer o que nós chamamos de transição padrão e é o que é o que que eu posso mais mostrar tens a possibilidade também de trocar de cor e olha temos aqui o vídeo o segundo vídeo né que tá nesse lado lado direito aqui temos como fazer com que o Premiere Pro consiga trocar de cor da 10 dessa sequência que é para essa banda né de vídeo edição para poder diferenciar e te ajudar mesmo isso ajuda bastante por cima quando tiveres a editar por exemplo um clipe eu não sei se vai dar tempo para te mostrar um projeto que eu fiz aí do clipe do meu irmão tem vários elementos aí o que consegue mudar a cor é mas que vamos ver aqui estamos no no aba de cor né vamos voltar no aba de de edição vou só aqui gravar voltar na minha aba principal que tá aqui de edição e até aqui eu acho que já falei quase tudo do programa que já estava aí feito formato de exportação exportação utilização de duas câmeras no espaço utilização de duas câmeras no espaço vou pegar aqui um vídeo e aqui até aqui já tá tudo bem né então vou só pegar aqui dois vídeos para te mostrar utilização de duas câmeras a princípio e tem isso aqui que eu gravei um amigo tava aqui comigo já só pode também deslizar e deitar aqui ou como pode deslizar e meter aqui e para depois puxar isso aqui assim e não esquece tem a câmera dois o que eu tava a dizer no princípio é preciso o mesmo saber organizar as câmeras porque muitas das vezes isso falha e não ajuda muito e aí e essa é a câmera um tá aqui no vídeo um e essa câmera dois né e temos aqui o senhor temos aqui o senhor porém é a bíblia não é um episódio ok então eu vou como é que eu posso fazer vou eu vou tentar e editar esse vídeo mas não muito só um pouco por causa do tempo senão esse vídeo vai parecer ser muito longo então e já são 56 minutos e depois para um só vídeo eu vou fazer o seguinte olha o que é que eu tô a fazer eu sou para procurarem e tá procurar sincronizar né o vídeo 1 com vídeo 2 e aí então para ter uma câmera 2 que que é preciso é simplesmente terás que deslizar a banda do vídeo por cima do outro ou do outro e a vou só aqui trocar de cor para nós conseguirmos diferenciar o primeiro do segundo o que tá em cima aqui e é o primeiro vídeo olha ainda pode puxar assim para o vídeo tá mais grande mas eu prefiro guardar nesse tamanho aqui e eu acho que eu acho que eu acho que é um tamanho que já dá o que tem azul vamos trocar de cor vamos por isso uma outra cor eu acho verde verde acho que tá bom verde o que tá em verde é o a câmera um que tá aqui aqui olha só só pegar aqui uma flecha essa flecha aqui e o que tá aqui é a câmera um vídeo um eu acho que era uma das suas preocupações né e o que tá aqui é do vídeo vídeo 2 em seguida o que tá aqui e aí é assim que nós conseguimos diferenciar os vídeos então o que tá aqui nesse caso seria o áudio né áudio 1 e a bom então eu sou sincronizei para poder e achar aqui como editar essa câmera mas eu vou fazer um pouco rápido senão esse vídeo vai durar um ano e vamos lá ouvir e aí ele já tá para falar olha aqui você consegue ver que as ondas sonoras estão para subir então como vimos naquele outra parte vou só cortar aqui e apagar fazer a leitura bem eu quero falar aí ele começou aqui porque pois eu aqui assim então o vídeo começa aqui é preciso ter muita atenção quando tivesse editar vídeo para saber onde começa onde termina porque senão vai ser um erro técnico da parte do editor eu quero falar para vocês sobre um dos sentimentos que tem sido eu acho que conseguimos ouvir o sol né mas vou só puxar um pouco lembra gente clique direito o ganho de áudio aumentar até 7 de decibel e um grande empecilho para muita gente então na edição de cada duas câmeras você tem que ter aquele feeling saber quando é que vai expor a primeira câmera ou a segunda é nesse caso eu vou deslizar assim vou separar só o vídeo do som para separar o vídeo que tá aqui com o som que tá aqui embaixo é só fazer ctrl l ctrl l e depois eu vou deslizar o vídeo o vídeo dois que tá aqui e vou editar rapidamente faço barra do espaço para leitura eu já quero falar para vocês sobre o e volto a por aqui a segunda a segunda a câmera e um dos sentimentos que tem sido um grande empecilho para muita gente até que não posso pôr vou pôr aqui mais tarde eu quero falar para vocês sobre um dos sentimentos que tem sido um grande empecilho para muita gente depois vem a segunda parte a cada momento que o a linha de de tempo encontrar é uma banda de vídeo que tá aqui e ele faz a leitura ele faz tipo ou deixamos exemplificar ele faz tempo uma leitura de escadas já só pegar aqui essas flechas vou só te indicar aqui para entender essa linha de tempo que tá aqui e quando tiver a fazer a leitura da esquerda para a direita ele faz um sistema de escada o que ele achar aqui ele passa o vídeo em frente ou seja da forma que os vídeos todos estão aqui é organizados né é tipo como se fosse uma escada das a ver e quanto mais você tiver a subir né um passo um outro para cima em seguir desse desse jeito também que o prêmio próprio funciona então ele faz mais uma leitura de escadas tipo começou embaixo aqui e começou aqui e começou a subir deixando dando a visibilidade né nesse caso e nos vídeos que estão mais em cima agora chegando aqui nesse nível aqui aqui tudo que tiver aqui abaixo já não vai ler porque tá embaixo né é tempo se tivesse um telefone e meteste por baixo de uma mesa o que tá em cima é que vai se ver o que tá embaixo não vai se ver já só era para esclarecer mais um ponto aí já só recuar eu sei sobre um dos sentimentos que tem sido um grande um peixe para muita gente Ok até aqui eu acho que tá bom para muita gente não há atualização dos seus sonhos dos seus projetos ok faço clique contra o capa depois deslizou outro vídeo deslizou a mesma banda de imagem ou do vídeo nesse caso tá aqui em cima e puxo para trás arrasto para trás ver cortei né contra o capa cliquei aqui aqui desse lado e deslizou esse lado e deslizei para o outro lado assim deixando assim esse vazio como acabei de explicar acabei de explicar agora esse vazio que vai permitir com que haja leitura porque a linha do tempo vai passar e vai descair lembra da escada vai descair e vai deixar assim aparecer a câmera que era a câmera principal ok em seguida é que vai fazer já edição e esse sentimento é o medo sim porque o medo porque o medo é um sentimento que nos leva a a nós estamos um bloqueio por exemplo quando nós olhamos na bíblia nós vemos o apóstolo pedro é e se nós não darmos pedro era natural de capar não ok olha até aqui para mim já tá bom porque a edição de vídeo leva tempo pode levar uma hora três lgora dias horas até principalmente quando eu deve ter vídeo clipe vídeo vídeo clipe não a é e o filme série por cima filme filme até levam três anos de produção o demônica ou depósito de produção um jornal baixo no maximum duas horas programas de televisão duas três duas horas no máximo uma hora uma hora e meia duas então em diante olha vamos agora passar para o formato de exportação o que que é preciso fazer vamos voltar aqui no primeiro vídeo porque isso aqui vale quanto ao ss vídeo que nós tivemos a utilizar agora ou seja o outro tudo vale tipo vale para este aqui vale para este aqui é isto aqui assim e vale também para esta aqui e a bom então o que que eu faço quero fazer a exportação do meu vídeo já tá aí que tem tudo tá tudo ok tá tudo bom vou levar o meu cursor aqui no final e clicar nessa ferramenta que tá aqui ele marca a saída ou seja o fim o fim do vídeo tem que clicar aqui ó e depois voltar o o cursor no início e clicar no na marcação da entrada ou marcar a entrada e a caso não aparecer aí no primeiro mas vai aparecer o o atalho ou seja o tempo a tecla para marcar a saída aqui é a letra o e até o que é que isso faz a premia pro quando tiveres a indicar assim desse jeito o prêmio pro vai simplesmente se focalizar nesse espaço de tempo e vai fazer a exportação porque se não fizerem isso e fazeres a exportação ele vai pegar o conjunto de tudo que tá aqui 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 e isso fica fica feio porque aqui nesse vazio não tem nada o ecrã o ecrã o teu ecrã vai estar preto então não é bom tem que ter e se fosse por exemplo se eu quisesse fazer os dois vídeos ao mesmo tempo nesse caso eu viria aqui e arrastava e até aqui ele pegaria do início até ao fim mas só que aqui no meio como não tem nada nesse caso eu ia fazer o clique aqui no espaço vazio e fazer dele ou apagar nesse caso ele a juntar tudo ea devolver o cursor até aqui já só para lembrar então eu volto aqui fazer a exportação que que eu faço posso fazer fazer o control m para o atalho do teclado faço control m clico control depois clico m ao mesmo tempo e ele vai abrir uma janela de exportação ou seja pode vir também aqui na no primeiro aba ficheiro ficheiro a exportação aqui embaixo exportação média ou mídia control m depois para mim para o vai abrir uma pasta e de exportação então formato que temos aqui o formato que eu posso te aconselhar o formato h 264 e depois depois porque tem vários então não vai ter tempo para explicar tudo isso é mas o bom atual está aqui mas se for para dar uma dica evita utilizar esse formato ave porque nunca vai dificilmente vai te ajudar porque ele ocupa muito espaço no computador tipo o disco terá mas tamanho grande tipo pode ter um vídeo por exemplo este vídeo de acho de dois ou cinco segundos podem pesar 2 gigas então é boa depois tens aqui o nome de saída aqui e já só por aqui o triângulo coisa flecha aqui o nome de saída vai clicar aí ele vai te levar numa pasta numa das pastas do computador e aí você vai localizar onde é que me teste a tua pasta inicial aquele que nós tivemos a criar para a edição do nosso projeto né eu já tinha minha pasta curso edição morais vou só clicar aqui abrir uma outra pasta e gravar a expor expor o que a exportação e aqui tem como renomear aqui embaixo tem como renomear já só por aqui aqui embaixo tem como renomear o nome do ficheiro que vai sair nesse caso seria tipo escrever aqui exportação curso o morais esse aqui é o nome do ficheiro se fosse um clipe escrever escreverias o título da canção ou seja o nome do artista e esse é o formato mp4 depois vai clicar aqui em salvar e em seguida vai aqui também o formato que deve se explicar muito mais aconselhável é mesmo que vem já aqui em cima e depois tem os outros que também são mais importante que essa aqui só que só que poderemos ver em outros outros cursos né depois vai vir simplesmente aqui em que vai clicar aqui em exportar aqui exportar e exportar depois feito isso vou clicar em exportar e o primeiro vai calcular aí o tempo e fazer a exportação é tudo né por hoje é tudo né por hoje é tudo acho que conseguir explicar aí alguns pontos que tem a ver com isso enquanto ele tá exportado aqui vou só aqui fazer uma transição para te explicar um pouco daquilo daquilo que foi a nossa edição então espero que isso vai ajudar bastante caso tiver dúvidas não esqueças de me escrever no no meu whatsapp escrever além do whatsapp o que que eu tenho no instagram também tem o meu nome aí eu acho que é mas que é mas que eu tava para falar youtube mas como esse vídeo é mesmo para ti então pode escrever no no whatsapp depois eu vou te enviar o meu e-mail mas principalmente no whatsapp já ajuda e depois vamos ver como é que nós conseguimos auxiliar aí não sei se o prêmio pro já acabou ainda tá 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 aí a a fazer exportação então então é mais ou menos isso editar o vídeo é preciso pouca coisa mas é preciso também muita coisa eu vou me explicar pouca coisa porque não é de se complicar muito hoje em dia e atualmente é para editar um vídeo não é não é preciso muita coisa é só é preciso desenvolver aquele aquele sentido tá sabe aquele toque que você consegue dizer poga esse wiki editou esse vídeo é boa é tipo sabe né da matéria porque eu eu várias vezes vejo pessoas a editar vídeos põe lá muitos efeitos muitas luzes e nem sempre isso ajuda em comparação aos clipes de vídeos por exemplo que eu vejo que eu vejo muitas pessoas põem boete de luz boete de efeito isso fica a estragar já o coiso o vídeo em si atualmente por exemplo nos clipes vídeos americanos brasileiros muitas das vezes não se utiliza efeitos assim com muita luz muitos efeitos e tal na maioria dos casos utilizam mais é o efeito do 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 corte simples que nós acabamos de ver e também da transição padrão que também acabamos de ver e eu acredito que se eu não esquecer deixa só apontar aqui para não esquecer enviar para morajo clipe vídeo sem e sem efeitos clipe vídeo sem efeitos e tem boa tempo é esse dos brasileiros por exemplo eles muitas das vezes não são aqueles efeitos com muita cena aí e a exportação acabou deixamos só ir lá verificar vou só aqui trocar a tela para não esquecer lá que então vamos ver terminou este também podemos exportar e enquanto teremos observar o outro posso também exportar já é esse é aí e é isso pode conta moral a nós vamos lá ver como é que ficou como é que ficou vamos lá ver como é que ficou o vídeo vou abrir aqui o leitor VLC esse é o vídeo esse aqui deixa só aqui abrir este é o vídeo que nós editamos durante o processo este aqui então ele vem assim aparece com o nome que foi dado ao vídeo e uma imagem padrão por trás vamos lá ver como é que ficou Olá a todos eu sou o Vincínio Zé Ladé sou designer então estou aqui hoje para partilhar conosco aquilo que era o nosso curso que tivemos com os demais que acreditaram em nós e tiveram a oportunidade de aprender como editar no Photoshop e também no Livebook deixo vocês acompanharem esses tempos eventos e não se esqueçam curte a página então segue-nos no Instagram no Facebook também no Youtube e fique ligado porque grandes coisas estão a caminho valeu Olá a todos eu sou o Vincínio Zé Ladé este aqui já é um outro vídeo mas acho que conseguiste ver o vídeo que nós editamos tem esse segundo que também já acabou vamos lá ver hoje eu quero falar para vocês sobre um dos sentimentos que tem sido um grande empecilho para muita gente no ato da realização dos seus sonhos e dos seus projetos ok e esse sentimento é o medo sim porque o medo ele é um sentimento que nos leva a a nós estamos em um bloqueio não prevalei nada por exemplo quando nós olhamos na Bíblia nós vemos o apóstolo Pedro ok então dá para notar que o vídeo aqui estava bom vou só voltar aqui no OBS então meu irmão eu acho que até aqui podemos parar já são 1h18 é muito e aqui em Luanda atualmente são 0h03 então consegui aguentar o sono só para cumprir com a minha promessa com a minha palavra e já já se fez o que deveria ser feito o segundo programa agora acerca do que restou para se dizer eu acho que talvez vamos consertar isso mais tarde então forte abraço aí Deus te proteja te abençoe estamos juntos então não esquece se tiveres algumas dúvidas estamos aqui para isso então tens o meu whatsapp vou te enviar o meu e-mail depois temos o e-mail também da nossa empresa vou te enviar isso fica mais fácil para mim achar porque no meu tem várias mensagens então estaremos aqui para ajudar e a mão força aí um grande abraço tamo juntos paz e amor tchau tchau